Não vou mais repetir, agora eu vou sair pra sempre da sua vida Quando me tinha nas suas mãos, comigo só se divertia Tirava sal do meu sentimento, alava até a coisa do momento Agora senta e chora, aceita que perdeu, isso não é mais seu Tirava sal do meu sentimento, alava até a coisa do momento Agora senta e chora, aceita que perdeu, isso não é mais seu Vou ir quebrando e você chegando, eu desci e subo, tu fica me olhando Nova mesmo, isso tudo já fez seu, memória que tu deu, memória que tu deu E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.